Vamos, meu líder. Eu acho que vou chamar a Bia aqui. Chamou de biscoiteira, hein? Bia, ela nas festas geralmente fica sempre lá na frente e tal. Às vezes isso pode ser interpretado como fazendo um VT ali. Bia, você tem direito a responder. Vai, Bia. Pode levantar, tá bom? Pode levantar. Eu gosto da Beatriz porque ela parece que tá sempre bêbada. Eu tô no Big Brother, eu cheguei aqui pela vitória, pelo que eu sou. Isso! Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Isso! Eu sou assim, gosto de cantar. Belo veio, vem, belo dele. Tcharê, tcharê, tcharê. Ludmila veio, Ludmila, Ludmila. E acabou. Vamos ser sinceros. O Belo... Você tá achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante. Você aperta aquele botão e sai. Ela não pode ser uma pessoa real. Ela é um personagem que o Boninho botou aí dentro pra causar uma intriga. Ah, você quer VT? Então toma VT, porque se eu botar no Paredão, tem festa quarta-feira. Em nome de Jesus, quem vier cantar, que me segure. Porque essa sou eu, Beatriz. Acabou. Gente, nem se a gente fizesse o roteiro pra ela, ia sair tão bem como saiu ela falando ao vivo na caruta. Tá? E aí